E aí meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, hoje o vídeo é um avatar inspirada na Melanie Martinez que eu vi muita gente pedindo há muito tempo, muito, muito tempo aí eu resolvi trazer hoje eu não trouxe tipo, ah, imitei a Melanie Martinez no envuo ou fiz um avatar parecida é uma inspiração, é como se fosse uma fã da Melanie, sabe? uma fã, bem fã mesmo enfim, algumas coisas já estão aqui no carrinho, tá? dela, já coloquei tudo, deixei ela feitinha porque é um avatar assim, mas que eu gosto de fazer mais assim, mais ajeitadinha eu gosto de fazer antes, sabe? porque assim, eu faço com mais paciência, procurando as coisinhas porém eu sei que vocês gostam, né? de ver eu procurando as coisas eu tô aqui nesse celular porque ele é todo português e eu acho melhor, gente e o outro não é português então, vídeo de envuo, não sei se vocês quiserem que eu mudo de celular ou tanto faz pra vocês, comenta aí embaixo que é muito importante pra mim saber gente, como a avatar tá feita vamos enrolar aqui um pouquinho no começo vamos conversar um pouquinho gente, ela tá muito linda, né? pra início de conversa tá linda, tá perfeita perfeitíssima linda, maravilhosa princesa da Inglaterra bom, gente se inscrevam no canal, homem que é novinha ajuda tanto e vocês prometo que vocês vão se divertir futuramente né? glória das aleluia se inscrevam no canal comente aí se você é fã da Melanie Martinez comente a música preferida de vocês que vocês gostam, né? da Melanie Martinez a minha é várias gente, se tem várias mirquedeira deixa eu ver aqui deixa eu lembrar ah, gente tem, ó Blue Boy tem ah, todas, gente esqueci agora o nome Fire Fire acho que é Fire a gente tem todas da Melanie Martinez é minha preferida mas eu quero que vocês comentem a sua preferida de Melanie ou se vocês não gostam de Melanie gostam de outro cantor comente o nome do cantor e sua música preferida porque aí a gente vai dividir gostos musicais, entendeu? eu vou pesquisar a música que você mais gosta e digo mano, que música linda aí eu volto no seu comentário e digo linda mesmo amei entendeu? então já comenta aí que eu quero ver, viu? me sigam nas minhas redes sociais aqui, meus amores ó, Zê Tavares tem o mundo da Tavares também mas eu não tô muito ativa lá tá, minha gente? aqui é só mais pré-edição tá? quando eu faço milagrosamente, né? ultimamente que eu tô mais focada nesse aqui então, gente eu já tô em clima natalina aqui o canal vai ficar em clima natalina dia 1º de dezembro tá? vai ficar tudo bem bonitinho vou botar essa foto lá de perfil também se vocês quiserem, claro é mas me sigam aqui, gente que vai ter grandes novidades, né? pro mês de dezembro vai ter várias novidades pra vocês vocês vão amar eu tenho certeza né? porque vocês são meus amores enfim, minha gente me sigam aqui, né? no meu Instagram Gê Tavares ó, Gê Tavares com dois A tá? e comentem minhas coisas se vocês quiserem é claro por favor, queiram enfim, minha gente vamos voltar pro vídeo eu já vou aqui de cara mostrar avatar a vocês minha gente porque tá linda tá linda de um pelo amor de Deus você vai ver vou mostrar aqui a vocês minha gente olha essa avatar olha só tem um cabimento pra essa avatar olha só tem uma maturidade pra essa avatar linda lindíssima ela não é a Melanie Martínez lembrando, gente é inspirada é como se ela fosse uma fã né? da Melanie é uma fãzona mesmo minha gente tipo, se eu tivesse coragem minha filha eu tava desse jeito aqui que nessa avatar mas não tenho coragem mas um dia eu criei coragem pra ficar desse jeito aqui mas essas tatuagens eu não tenho coragem fazer não mas um dia Deus me dá coragem enfim, minha gente olha esse olhar, gente eu coloquei o olho dela parecido com o da Melanie, né? segundo as fotos que e vídeos e tudo, né? minha gente acho que o olho da Melanie é mais ou menos essa corzinha, tá? a Melanie, ela é cheia de sardinha sabe? no rosto porém eu quis colocar esses coraçõezinhos neon tá? esse brinco dela aqui de ursinho um luxo minhas meninas amei demais aí eu coloquei isso aqui é uma meinha tipo uma meinha ela cute não quis colocar um sapato mas tem sapato com meia e tal mas eu quis colocar você colocou aquele ninho de graça? queria? eu queria brincadeira, gente eu quis colocar só a meinha tá? e essa sainha eu acho que é pá da meinha tá? que eu achei muito linda não achei a blusinha dos dois mas achei essa aqui que é bem parecida se não é ela, né? minha gente é porque eu tô não sei aí esse balãozinho minha gente na mão dela, ó ela segurando os balõezinhos totalmente lindos, né? com cores pastéis e a saia e a blusa não é conjunto, tá? minha gente tipo não vem os dois juntos vem separado aí ela toda cheia de tatuagem, né? porque amamos a tatuagem da Melanie tudo divertida assim, ó o estilo da Melanie é tipo, mano é o melhor estilo da vida o cabelo, né? minha gente, ó um lado loiro e outro preto como o da Melanie e tem uns tonzinhos de rosa no lado loiro que eu achei que super combinou sabe? com o look todo e com tudo coloquei um chokers de estrelinha, ó que lindo tá? e esses cílios é o cílio Zara da loja Bamarri vocês sabem, né? que eu amo o cílio Zara da loja Bamarri gente ele esses cílios ele se encaixa com qualquer cabeça parece que é macumba não sei o que é não mas ele se encaixa com qualquer cabeça se você colocar uma cabeça toda deformada horror o tamanho do mundo os cílios vai tá lá perfeito na cara da boneca então esses cílios eu recomendo muito, tá? se vocês souberem outros cílios que é assim que se encaixa em tudo comentem aí o nome dos cílios que eu vou amar saber também aí a sobrancelha minha gente bem natural como a Liz de dia olha só eu amei essa sobrancelha eu tô tipo assim eu tô querendo mudar a Chloe, sabe? eu tô querendo mudar a avatar da Chloe porque eu tô um pouco enjoada pra eu voltar a editar assim eu gosto de mudar muito a avatar sabe? porque aí me dá muita vontade de editar aí eu mudo a avatar e volto a editar entendeu? então eu vou mudar a avatar pra poder voltar a editar eu sou assim sei vocês vocês também são assim? se identificam? tipo eu gosto mais de mudar a avatar pra poder começar a fazer umas edições novas e tal bem diferentes sabe? então eu vou mudar a Chloe se vocês querem o vídeo eu mudando a Chloe comentem mas é bem difícil eu gosto de fazer a Chloe mas assim porque eu passo horas e dias montando um avatar sabe? porque eu quero que fique do jeito que eu gosto enfim gente eu coloquei esses chifrinhos aqui não sei porquê porque é neon gente eu amo tá? eu amo aí essa franjinha desse cabelo eu super amei é bem estilo da Melanie mesmo e coloquei esse negocinho falando blá blá tá? tipo blá 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 ela comecei em dúo minha gente aí a mão dela tem um Scaler tá? os Scalers que eu usei só foi de corpo um que eu sempre uso né? que é do Sir Vinicius é o meu Scaler favorito no momento tá? que não exagera muito no corpo dela e ela continua linda com certeza mas Scaler é de gosto você pode colocar o Scaler que você quiser eu só coloquei esse aqui porque é o que eu gosto entendeu? aí vocês colocam de vocês que vocês gostam entendeu? bom aí na mão dela eu coloquei essas unhas que é toda furadinha de coração gente ó toda furadinha não cheia de estraço de coração tipo muito linda minha gente e esses balões né como eu já falei a você e ela ficou assim ó super linda eu amei gente ó o rosto dela ó o rosto dela que cute e sexy ao mesmo tempo minha gente sem maturidade pra esse rosto apaixonadíssima por ela aí deu 20 itens e o preço dos 20 itens deu 12k e 29 créditos tá? aí como eu sou VIP diminui aqui 596 aí fica 11.333 mas aí quem não é VIP fica esse preço aqui tá vendo ó 12.029 bom aí as coisas que eu usei eu usei essa pose gente que ela fica se mexendo muito linda eu coloquei outra pose aqui só pra ver ela paradinha pra vocês conseguirem ver ela paradinha sabe em outro ângulo descarregar aqui ó em outro ângulo tá vendo o olho dela fica mais fechadinho mais sexy porém eu gostei mais da da outra da primeira tá que ela fica sabe bem fofinha gente ó fica bem menininha e cai uns negocinho branco acho que é floco de neve não sei mas eu acho que ficou linda maravilhosa aí esses aqui são os balões tá os balõezinhos pastéis é esse é o Scaler de mão que eu usei super lindo o cabelo da Nath pra vocês que gostam né desse estilo de cabelo a loja Nath tem todo esses cabelos assim sabe um lado verde outro preto um lado rosa outro preto um lado branco vocês que sabem aí esses coisas aqui do rostinho dela neon também tá o chifrezinho também da loja Nath neon aí o colazinho é porque assim eu fiquei com preguiça de procurar outro mais bonitinho porém eu gosto desse aqui tá é da loja Bratz tá certo a sobrancelha da loja BKNY gente essa loja tem muitas sobrancelhas bem diferentonas caso vocês queiram sabe uma sobrancelha bem loucona vá nessa loja que tem eu amo sobrancelha diferentona minha próxima avatar vai ter sobrancelha diferentona já vou logo avisando dessa loja com certeza já tá até no meu carrinho na minha lista de desejo enfim aí aqui é a pose que eu usei pra deixar ela paradinha só que se vocês quiserem né mas eu não curto muito não aí tem da loja Bratz também a meinha ó lindíssima maravilhosa é a sainha linda também da loja Bratz o look todo dela da loja Bratz ó o negocinho do nariz a blusinha da loja Bratz é o brinquinho né de ursinho da loja Bratz a pele da loja Bratz aí o blá blá é da loja bougie biju sei lá aí tem a unha da loja ZS a cabeça da loja que é porque é uma loja que eu amo pra cabeça sabe tô muito apaixonada nas cabeças dessa loja tipo elas ficam bonitas em tudo minha gente não tem condição não o olho né da dark chocolate da dares o nome do olho é dark chocolate e o long legs 20% né do serve inícios gente eu tô apaixonada por esse long legs e os cílios só é você colocar loja Bamar B-A-H não vou ser letra me esqueci agora mas é Bamar gente e o nome do só é colocar Zara Z-A-R-A que já aparece tá e ela é muito linda e ela ficou assim eu espero muito que vocês tenham gostado vou mostrar meu Instagram mais uma vez pra caso alguém pule pro final e não tenha visto gente ó me sigam no Instagram G-Tavares tá bom que eu vou ficar muito feliz ah gente esqueci de falar vocês na primeira vez eu fiz uns cílios eu não né eu encomendei uns cílios um filtro bem babadeiro pra quem gosta desses filtros assim mais rosados com esse coisa de branquinho cílios bem babadeiros eu fiz tá bom gente ó muito lindo então vão lá usem me marca eu tô reportando todo mundo que me marca mas se não quiser marcar também tudo bem mas eu amei gente é bem minha cara pra quem me conhece então me sigam no Instagram usem meu filtro tá bom ó gente tô já no clima natalino pra gente né gloria a Deus então é isso meus amores o vídeo foi esse eu espero muito muito que vocês tenham gostado me sigam aqui no G Tavares que eu tô interagindo muito com vocês aqui tá bom é onde eu estou mais ativa então me sigam aqui espero muito que vocês tenham gostado do vídeo comentem aí pessoas que vocês querem que eu me inspirem tá pra fazer avatar pode ser homem mulher que eu vou amar as ideias e eu quero ver quem assiste até o final tá bom eu quero que vocês comentem aí deixa eu ver unicórnio verde eu quero que vocês comentem aí unicórnio verde que aí eu vou responder todo mundo que comentar unicórnio verde então é isso meus amores Valo Amor Catata tava passando aqui zoando então é isso meus amores um beijo a muito vocês espero muito que vocês tenham gostado até o próximo vídeo se inscrevam no canal tchau